Opa! Rafael Seabra aqui do blog QueroFicarRico.com e autor do best-seller Quero Ficar Rico, o livro mais vendido do Brasil segundo a revista Veja. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o investimento que toda pessoa bem-sucedida faz, que toda pessoa rica faz. Esse investimento é em conhecimento. Eu acho que eu falei sobre esse tema várias vezes aqui no canal, mas eu gosto de reforçar a importância de investir em conhecimento, porque certamente isso vai mudar a tua vida. Isso mudou a minha vida e, em parte, porque meus pais sempre investiram nisso, então eu tive uma educação muito boa, eles investiram bastante nisso, abriram mão de inclusive alguns luxos para eles para poderem dar para mim e para os meus irmãos a melhor educação possível. E, obviamente, a partir do momento que eu entendi a importância disso, eu continuei seguindo esse caminho. Eu continuei seguindo o caminho da educação, seguindo o caminho de adquirir cada vez mais conhecimento em todas as áreas da minha vida para eu me desenvolver pessoal, profissional e financeiramente também. Então, eu entendo demais essa importância e por isso que eu passo essa importância, tento passar essa mensagem ao máximo aqui no canal. E uma das grandes falhas que eu vejo são as pessoas falando sobre a questão de terminar os estudos. Esse é um termo que me incomoda muito, porque eu acho que o aprendizado deve ser contínuo. Você nunca deve terminar de estudar. Então, aquela ideia de tipo, ah, não, eu terminei a faculdade, então eu terminei meus estudos, para mim ela é péssima, porque apenas a educação formal não vai te dar todo o conhecimento necessário e suficiente para não só alcançar o sucesso em todas as áreas da tua vida, mas para se desenvolver mesmo pessoal e profissionalmente em todas as áreas também. Então, é muito importante que você abranja muito mais os teus estudos, não só aquela educação formal. Então, pare com essa ideia de terminar os estudos e insira em você aquela ideia de aprendizado contínuo, de você estar sempre investindo em seu conhecimento, sempre adquirindo mais conhecimento. Muita gente até fala... Utiliza como argumento que tipo, ah, não, tem várias pessoas que, sei lá, que alcançaram o sucesso financeiro e que não terminaram os estudos. Pode ser que elas não tenham alternado a educação formal. Como eu falei agora há pouco, a educação formal pode te ajudar muito, mas ela não é necessariamente a única forma de você ter sucesso, inclusive o sucesso financeiro. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que obtiveram sucesso, criaram grandes negócios sem terem concluído a educação formal, elas não estudaram. Muito pelo contrário, elas estudaram demais. Elas aprenderam com seus erros, elas se aperfeiçoaram, elas melhoraram a forma como fazem aquilo ali e talvez saibam muito mais do que pessoas que se formaram nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Então, é muito importante que você entenda essa necessidade de estar sempre adquirindo conhecimento. De estar sempre se aperfeiçoando naquilo que você faz para fazer de uma forma cada vez melhor. Uma das formas de fazer isso é adquirir hábito de leitura, por exemplo. Então, eu, por exemplo, me dou muito bem com a leitura. É uma das formas que eu mais gosto de adquirir conhecimento. Hoje em dia eu faço muitos vídeos, mas eu prefiro, por exemplo, aprender muito mais com livros do que com vídeos. Tem pessoas que preferem aprender lendo, tem pessoas que preferem assistir vídeos, enfim. Encontre a sua forma que você se encaixa melhor para adquirir conhecimento, mas não deixe de adquirir conhecimento, não deixe de aprender continuamente. Tem uma frase do Gustavo Cerbasi que eu acho muito legal, que é o seguinte... Se você acha que a educação não cabe no seu orçamento, passe a tratar a educação como um investimento. Fazendo isso, você não precisa mais procurar espaço naqueles 60% do seu orçamento e sim como um investimento. E essa é uma das melhores formas de você ver a educação. Porque a educação vai fazer com que lá na frente, às vezes em prazo curto, às vezes num prazo um pouco mais longo, você tenha resultados muito melhores na sua vida, inclusive na sua vida financeira. Então, ela é algo que vai sim te trazer os melhores resultados lá na frente. É muito melhor você investir na sua educação no sentido mais amplo para se desenvolver como pessoa do que, sei lá, estar investindo em uma determinada aplicação financeira, ou sei lá, estar procurando alguma oportunidade de ganhar dinheiro rápido e fácil ou qualquer coisa do tipo, tentando investir na moeda do momento ou na ação do momento. É muito melhor você investir na sua educação porque aquilo ali vai te dar um fruto permanente. Aquilo vai te dar, como diria o Benjamin Franklin, investir em educação é o que te rende os melhores juros compostos. Então, você precisa investir na sua educação. Você precisa investir no seu conhecimento. Você precisa investir continuamente no teu aprendizado. Essa era a mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje porque, na minha opinião, conhecimento é liberdade. Quanto mais conhecimento você tem, mais você se livra daquelas amarras que te prendem a, sei lá, a um emprego chato, a um estilo de vida totalmente equivocado, a hábitos de consome totalmente inadequados ou a qualquer outra coisa que te estagna, em vez de te colocar para cima, em vez de te empurrar para o teu progresso. Se tem uma mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é... Invista em conhecimento. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.